Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e nesse vídeo do curso básico do Onshape 3D nós vamos criar um eixo de evolução junto com a criação de plano auxiliar para desenho de um rasgo de chaveta. Aqui aberto o nosso Onshape, vamos escolher aqui o plano frontal, sketch, vou teclar N para poder aproximar e deixar a vista frontal e vou desenhar o perfil do eixo a partir da origem. Então com o comando de linha, a partir da origem, vou criar aqui um perfil, por enquanto não estou preocupado aqui com as dimensões só criando esse perfil onde nós vamos criar a revolução. Vamos pegar aqui e selecionar essas duas linhas e vamos colocar aqui a condição de igualdade para elas. Da mesma forma, pegar essas duas linhas aqui também, colocar igualdade e essas duas linhas também igualdade. Apenas para facilitar a modelagem que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui, colocando um valor para essa linha de 15 milímetros. Isso vai representar um diâmetro de 30, porque nós vamos trabalhar com a revolução a partir desta linha que está aqui. Mesma coisa nós vamos fazer com relação a essa outra linha que nós temos aqui. Vamos colocar uma dimensão aqui de 5 milímetros. Juntando as duas dimensões, nós vamos ter esse diâmetro aqui, maior, de 40 milímetros na revolução. Agora vamos pegar esta linha, vamos colocar aqui um valor de 20 milímetros. Ela já traz aqui o mesmo valor, porque eu já coloquei a condição de igualdade, por isso que eu trabalhei naquela condição de igualdade. Aqui eu vou colocar uma dimensão para essa linha, vou colocar aqui uma dimensão de 30 milímetros. Não preciso colocar o valor aqui, porque ele já vai fazer o cálculo automático, né? À medida que eu já coloquei os valores de igualdade ali, definidos entre as linhas, eu não preciso colocar o comprimento total. Da mesma forma que se você colocar o comprimento total, você não precisa colocar essa dimensão de 30. Então aqui nós temos o nosso perfil gerado aí, criado, né? Vou finalizar esse sketch, vou mudar a forma de visualização, venho aqui em revolução, faço a seleção do perfil primeiro, que é onde ele define ali na caixa que está em azul. Aqui no eixo de revolução eu vou escolher o quê? Eu vou escolher essa linha que está aqui. E ele vai fazer toda a revolução para a criação do perfil. Aceito aqui a modificação que foi feita. E agora eu vou criar, nessa face, eu vou criar o rasgo de chaveta. Então pra isso, eu venho aqui no plano que eu escolhi como plano de... Posso também trabalhar no plano frontal? Tanto faz. Vou colocar aqui, ó, no plano de topo. Vou selecionar aqui a inserção de um novo plano. Esse plano, ele vai estar nessa face. Como aqui ele tem 20 milímetros em relação ao plano de topo, eu vou colocar aqui uma distância de 20 milímetros, que é o que ele vai definir como sendo o plano localizado nessa superfície. Então ele está aqui exatamente sobre a superfície. Se você olhar ele aqui, você vai ver que o plano foi criado ali tangenciando aquela superfície. Venho aqui no plano que eu acabei de criar. Crio um novo sketch. Trazer aqui na vista frontal. Vou criar aqui duas linhas. Essas duas linhas, vou colocar a condição também de igualdade para elas. Então aqui as duas linhas. Seleciono ambas. E venho aqui na igualdade. Vou pegar aqui um arco tangente. Então, seleciono aqui esse arco tangente. O primeiro ponto aqui, o segundo ponto ali. Mesma coisa aqui. Primeiro ponto aqui, segundo ponto ali. Eu tenho aqui que fazer a definição com relação ao tamanho. Então, vou marcar aqui um comprimento. Vou colocar aqui um comprimento de 15 milímetros. Não estou preocupado com o valor da chaveta em função do diâmetro. É só um exemplo para poder mostrar a aplicação com relação a isso. Claro, se fosse fazer a definição correta, eu teria que observar ali qual é o valor correto para um diâmetro. Então aqui, ele observa que você tem o mesmo valor. Porém, esses pontos aqui, eles precisam estar alinhados. Então, eu vou pegar aqui agora para esses dois pontos. Eu vou colocar a dimensão de 0 milímetros. Para poder manter ali o alinhamento entre eles. A distância aqui em relação à origem, eu vou colocar aqui como 28 milímetros. Temos aqui o nosso perfil criado. Falta ainda definir o raio para esse rasgo, né? Então, eu vou pegar aqui a dimensão de distância entre eles. Vou colocar aqui como 6 milímetros. E vou fechar o meu esquete. Fechei o esquete. Vou trazer agora aqui na extrusão. Vou selecionar o que eu acabei de criar. É um esquete para remover material. Vou colocar aqui uma distância de 3 milímetros. Vamos para esse rasgo. Removendo, dou um ENTER. Ele já traz o valor aqui em cima. Já no recorte. E aceito a modificação. Então, está feito aí o rasgo da chaveta. Para poder aqui dar uma melhorada. Selecionar este círculo. Vamos criar aqui um chanfro. Vou colocar aqui um chanfro de 1 milímetro. Só para quebrar canto. Mesma coisa do lado de cá. Vou colocar aqui um chanfro também de 1 milímetro. Quebrando o canto. E nessa junção aqui dos diâmetros. Vou selecionar esta linha. Aqui vou em fillet. Vou fazer a seleção de um fillet de 1 milímetro. E girar aqui para poder fazer a mesma coisa nesta linha. Um fillet também de 1 milímetro. Aceito aqui. Está aí feito o eixo através do comando de revolução. Você pode até também colocar aqui um outro chanfro. Para poder melhorar. Vamos colocar aqui um chanfro de 1 milímetro também. Mesma coisa para esta linha aqui. Um chanfro de 1 milímetro. Então agora sim está criado o eixo através do comando de revolução. E a criação também do rasgo de chaveta na superfície para fixação de uma engrenagem, por exemplo. É esse aí o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer a inscrição no canal. E até o próximo vídeo no curso de 1 shape. E até o próximo vídeo. Obrigado.